Bem-vindo de volta ao Educast Imaculada, o pod-videocast que conecta você com os temas mais relevantes do universo da educação. Eu sou Yuri, estou aqui com a irmã Regiane e recebendo o nosso convidado Cleberson Massaro e discutindo um tema muito, muito especial, que é como o trabalho voluntário transforma a sociedade. No episódio anterior, o Cleberson comentava e trazia alguns exemplos de sucesso com relação ao trabalho voluntário. E aí se você não viu o anterior, sugiro que você volte e assista o anterior. E para mim ficou muito evidente, Cleberson, o quanto para ser voluntário, para executar um trabalho voluntário, você não necessariamente precisa se deslocar para uma comunidade. Você pode ser voluntário no seu condomínio, no seu prédio, na sua casa, com o seu vizinho, não é irmã? Sim, e com isso o Cleberson, você nos mostra de que você pode ser feliz lá onde você está e fazer a diferença, né? Porque quanto mais o voluntariado se expande, mais gratuidade, mais essa satisfação pessoal. Você teria um case, mais um case de sucesso para compartilhar aqui com a gente? Posso compartilhar dois? Eu prometo que eu falo pouco. Deve. O professor gosta de falar muito, né? Não, deve, deve. Um deles foi que a gente desenvolveu um projeto com alunos do ensino médio, certa vez, para trabalharmos uma semana dentro de uma comunidade, um dos piores índices de desenvolvimento humano aqui no Paraná. Era uma comunidade bastante apática, bastante silenciosa, as pessoas cada vez, o padre local nos passou várias características dessa comunidade. E era uma comunidade que estava bastante desanimada, muito trabalhadora, por sinal, e com bastante vontade de sobrevivência, de sobreviver aos aspectos básicos. E nessa uma semana, uma das atividades que a gente fez com os alunos foi de capinar, capinar o entorno dos espaços que eram comuns. A paróquia, a escola pública que lá havia, um pequeno jardim comunitário. E à medida que os alunos foram trabalhando, a gente percebeu que as pessoas foram se prontificando em trabalhar em conjunto, a ponto depois de a gente ficar sabendo que dois meses depois que nós realizamos esse trabalho, eles fizeram uma horta comunitária para a subsistência deles. Então, veja só, sem que a gente precisasse gastar tempo dando qualquer explicação técnica, as pessoas se mobilizaram, se contagiaram com esse bem, essa benfeitoria feita pelos alunos. E um segundo case de sucesso que eu aponto foi, eu conheço, tenho um grande amigo que estudei com ele na Ensino Fundamental, Ensino Médio, e é o Paulo, Paulo Monteiro. Esse cara, ele me provoca muito pela opção de vida que ele fez. Ele gasta a vida dele sendo voluntário, já rodou mais de 50 países sendo voluntário. Ele está agora na Ásia, realizando um trabalho de meditação, por onde ele passa, ele vai, se prontifica, é acolhido nas comunidades de pessoas que ele não conhece, e lá desenvolve um trabalho de meditação, de espiritualidade com os residentes locais, convivendo com eles. Então, no mínimo, e não ganha nada para isso. Então, ele está dedicando mais de 20 anos da vida dele para uma atividade não remunerada, onde ele se encontrou. Então, no mínimo, a atitude desse cara me provoca a ser menos mesquinho, a me preocupar menos com coisas materiais, mais com o ser, que é a proposta da Rede Imaculada, em olhar mais para as coisas do coração. E são essas que fazem a gente ser melhor, não são as coisas somente. Certo, é isso mesmo. É muito generoso numa sociedade, num contexto em que a gente tem a vida, o tempo tão escasso, você ceder o seu tempo para o trabalho voluntário, e ceder o tempo, muitas vezes, abdicando de outras questões, que você poderia priorizar para estar, eu acho que, de fato, um exemplo muito generoso. E me incomodou também, me provocou também esse exemplo que você deu. E a gente percebe que ainda há pessoas boas, há pessoas generosas. Muitas, muitas pessoas. E é um mundo em que as nossas atividades são muito passivas, dadas as redes sociais. A gente fica em casa mexendo nas redes sociais, é uma atividade muito passiva. E o voluntariado nos desinstala, nos provoca a conhecer outras realidades, uma atitude ativa, super proativa, que me traz muito mais resultados do que eu ficar sentado no meu sofá, que também é gostoso, mas não vai me levar tão para frente. É verdade. Cleverson, acho que fica muito claro para todo mundo que nos assiste, nos escuta, os benefícios pessoais para aquela comunidade, para aquele lugar onde é alvo do trabalho voluntário. Mas também a gente sabe que é difícil implementar, tem muitos desafios envolvidos. Desde o engajamento das pessoas, ao querer mesmo de organizações, enfim, de instituições para promover isso. E em algum nível também do querer individual de cada pessoa. Então eu queria que você comentasse agora um pouco sobre esses desafios que as organizações enfrentam em promover o trabalho voluntário. Então, acho que o primeiro desafio, acho, não, eu penso eu e o I, conhecendo algumas organizações confeccionais e não, o voluntariado ele não acontece, o trabalho voluntário, um projeto de voluntariado, ele não acontece apenas porque essa instituição, essa organização tem uma boa vontade. O trabalho voluntário, projetos de voluntariado, eles são sérios e exigem dedicação orçamentária para isso. Destinação orçamentária, colaboradores que cuidem disso, não é, gente, vamos fazer voluntariado, quem é que quer cuidar desse projeto? As pessoas já têm as suas atividades. Tem que ter um dono. Tem que ter um dono, tem que ter o dono, né? E não é assim, cinco donos, dez donos, tem que ter alguém que entenda de voluntariado, que goste de gente, goste de desafios. É formado para isso, tenha boa leitura sobre essas situações, né? E para isso eu preciso de uma destinação orçamentária. Então recursos financeiros, outro desafio, recursos humanos para realizar essas ações, né? Eu preciso saber que o processo de voluntariado, ele tem uma atração e seleção de voluntários. Não é qualquer pessoa, não basta ter boa vontade para ser voluntário. A gente tem que ter aptidões, né? Tem que perceber se as pessoas têm donos, se elas têm vontade de estudar, se têm vontade de se relacionar com os seres humanos. Depois tem que desenvolver esses voluntários. São os macro processos de recursos humanos. Então contratar bem, selecionar bem, desenvolver as suas pessoas, avaliar os voluntários e também desligar alguns voluntários que têm outros intentos que não oferecer a sua vida e dedicação aos outros. Então esses são alguns dos desafios que a gente encontra ainda em projetos de voluntariado. E, Cleberson, como que nós podemos, assim, incentivar e envolver mais as pessoas nesses projetos de voluntariado? Especialmente nos tempos de crise. Mas aqui eu colocaria, assim, não somente crise financeira e econômica, mas a crise de identidade, crise moral. Certo. Uma pergunta inteligente, irmã, e muito importante. A crise, por si só, seja ela ambiental, moral, pessoal, identitária, ela já mostra que a gente tem algumas deficiências e grandes oportunidades para a gente desenvolver projetos de voluntariado. Veja, dada a crise que a gente teve do pós-pandemia, houve um aumento, segundo alguns dados estatísticos, um aumento de 56% de atividade voluntária em pessoas do Brasil acima dos 16 anos. Então a crise, a pandemia, ela por si só já trouxe a motivação nas pessoas, e falou assim, eu tenho que ajudar, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu descobri que a minha vida, ela é muito pequena. Eu só pensando em desistir para passar no vestibular e para ganhar dinheiro, que também são aspectos importantes. Só que a minha vida não cabe só no trabalho, só em ganhos financeiros. Eu quero partilhar a minha identidade, a minha vida, eu recebi tantos dons de maneira gratuita, e de que maneira eu posso colocar serviço da sociedade? Então a própria crise trouxe a necessidade, o start para as pessoas de buscarem atividades e desenvolver o voluntariado. Então eu penso que seja mais ou menos nesse sentido. Não sei se eu respondi a pergunta, mas é mais ou menos nesse caminho ainda. Respondeu. E eu acho que esses momentos de crise, em alguma medida, eles revelam muito desse lugar assistencial, que é parte do trabalho voluntário. Perfeito. Recentemente a gente viveu uma crise ambiental com o Rio Grande do Sul, sendo devastada. Um exemplo. E você percebia de longe um movimento assistencial muito próximo das pessoas, um engajamento em ajudar verdadeiramente, que estão doações do Nordeste, a Imaculada Rede se reuniu com as escolas, se reuniu com outras escolas daqui do Paraná, mandou toneladas de doações para lá. Mas eu queria aproveitar esse cenário para também tirar de você uma coisa. O que a gente precisa entender nessas situações de crise? Uma situação pontual, assistencial, que precisa ser feita urgentemente e emergencialmente, e a necessidade do trabalho voluntário mais longevo, mais contínuo, que de fato transforme aquele lugar em uma outra coisa? Você toca em aspectos fundamentais do voluntariado. Então assim, todos os dias, a cada milésimo de segundo, burilam necessidades, sejam elas de diversas ordens e possibilidades de a gente atender, assistencialmente. Então a gente tem que dar o peixe, senão a pessoa não tem forças nem para sair de casa. Alguns anos atrás voltamos a ter problemas de empobrecimento mais severos, onde houve escassez de alimento e as pessoas não conseguiam sair de casa, porque não tinham forças físicas para sair de casa. Então é preciso fazer chegar o arroz, o feijão, o pão. Então são necessidades emergenciais, pontuais e assistenciais. Porém a gente tem de fazer, e aí como instituição educacional, o dever moral que nós temos, para a perenidade da missão que a gente tem, confiada desde os primórdios pela fundadora, o dever moral de transformar aquela realidade, seja onde nós estejamos. Então atividades contínuas, mesmo que os alunos, por exemplo, os mudem, mas projetos contínuos nas escolas, que são escolas sociais, ou mesmo nas escolas pagas, contínuos, sempre, todos os anos, buscando identificar indicadores, melhorias, avaliando o projeto, a gente vê transformações sociais. A gente tem uma grande discussão sobre o ESG, ESG, que é a sigla em inglês, que fala que a gente tem que se preocupar, toda e qualquer organização, seja confissional, privada, com fins lucrativos, sem fins lucrativos, tem que se preocupar com questões de governança, uma melhor ética, uma melhor transparência no jeito da gente gerir aquela organização. A gente tem que se preocupar, o S, com questões sociais e com o impacto ambiental que a gente tem causado. Então, é dever nosso, moral, em um assento maior, por sermos uma organização educacional, missionária, sem fins lucrativos, veja, vários assentos imperativos para a gente ser, de fato, promotora de questões que façam com que a sociedade se transforme, seja melhor. Então, o impacto, ele é relevante, mas existe todo um trabalho que a gente tem que fazer para transformar. Então, dar o peixe, mas ensinar a pescar. Ensinar a pescar, acho que são essas duas dimensões importantes. Interessante, mas nós chegamos ao fim de mais um episódio. E logo, logo nós retornaremos com o próximo e te aguardamos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.